Ele já pagou, falou que ele pagou 10 já, gastou só 24 de 4 mil e pouco Quanto anel ele tem? De empresa? Pois? Não dá 10 mil Lógico que dá, quase fiz as contas lá A gente tem 5 mil já de rescisão Não, de rescisão, só porque tem férias vencidas, tem 13º Aí deu 5 mil e pouco Tem o aplicativo lá que suma na hora Então eu fiz lá Deu 5 mil e pouco, aí tinha mais... Mas o fundo de garantia dá 3 e 500, mais ou menos Começou, depois eu compartilho Começou Cabelo na água, eu vaziei, eu vaziei Alô Tá saindo quase problema Eu copio a beleza Fala tropa E aí, mano Fala aí, João, como é que você tá Vamos de codizera, meu parceiro Vamos de codizera Tô vendo que tá sem som essa bosta Mano, a voz tá boa aí, a altura da voz Vai passando os macetes, troquinha É, faz tempo que eu não faço live, hein, troquinha É, faz tempo Fura da noite Fura da noite Troca a primeira do Din A primeira do Din A mira vai sair daquele dia Troca a 2 mil Achei que o cara ia furar e o cara deitou Ah não tem mais Não era daquele não Fui na sua pra fudir O pai da trabalho Tava cercado ali, tinha uma par de cara Que porra Dá uma raiva quando você invade um respalmo Nossa A cara furou Perdi meu socão Ah me queimei Caralho Toda vez eu faço isso Toda vez eu vou jogar o molotov e eu me queimo Caralho 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 O cara deitiloso é muito longe Paralho de atirar do nada Estão pegando minha Rude todinho Que eu mudei Oi? Peguei a tag Caramba, eu tô ouvindo pra cacete É que é o primeiro Pô, tá bugando meu soco no chão, vocês não veem Nossa, que f***, eu mato muito Não deu então Tô vesgando mais que tudo Que foi que passou por o cara ali, porra da f*** Fui eu, eu tava procurando a gente Chega ele tava dentro do negócio ali Tá todo mundo F*** o pior Não tem luz Eu ia jogar o molotov batendo nas suas costas Eu ia jogar não né, eu joguei Eu ia dar um peito buscado F*** o morro F*** o morro Tô vem Ai é uma coisa que painful F*** o morro 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 O que você está me espostando? Falei essa missão Kill confirmado. Molotov está pronto Aplicar capacidade é... Nossa! Aí a mira tá foda Aí a mira tá foda Ai ai Oi Oi Ele não fez 30 pontos 3 mil pontos só com um tag É melhor Não é difícil aceitar FPS Então bora aqui Nossa ela matou 11 Então Não, tag tá tendo Tag está tendo O bom que aqui mostra tudo né Quantos gostei Quantos espectadores A2 Tipo um tanto de tempo de live E aí só E você faz o que pra passar? Somente no meu perfil mesmo Ó O senhor gravou? Gravou Ele não acho que caiu? Não O senhor vai não realizar o modem não né Acho que não Acho que não Tá carregando Deve Oxe, mas a live tá funcionando Ah, você foi? Você apertou de novo? Aquela live tá aí Nossa, agora vai Acho que agora vai Eu acho que não Qualquer coisa coloca aí Cancelar Deixa Não tenta entrar de novo não Acho que é o Host Kikitogo Que ele se emboloto E aí Vai ter que iniciar o jogo Primeiro hein Nunca dá dessas agora Resolve Ah, o meu rodou sem você por quê? Eu que rodou eu Ah tá É que eu olhei daí Já não ficou Ih, eu tô ganhando Eu tô ganhando Me matando Fica na minha frente aqui Eu tô ganhando Mas eu não mato Não Fala o quantozinho Falei 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 Comando o rabo Mano Não teve um tiro inteiro ali Sem exceção de ninguém Falei Falei Para de papau Everton Falei 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 O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Mentira, eu pulei cara Molotov, nós levamos a liderança Molotov, fora É muito perto, luta mais forte 3B online, nós levamos a liderança Que foda Não, 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 não Não, 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 não Agora, eu vou tentar me ajudar Eu vou pegar o pé agora. Não tem nada. Ahn, não tem nada. Eu não sei. Ahn. 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 Reloadio! Cover me! Fala! We're winning this one! Friendly Molotov out! Kill confirmed! UAV online! . Caralho, esse terminal Terreno no drone, matei a dona, olha Eu vejo uma porra Nem jogou, coitadinho Eu acho que é esse aqui que está dando, sei lá Eu coloco em HD Se você está vindo para um lugar, aparecia em outro Vou colocar em HD 480 Aqui fica leve Ué? Eu não bagassei Tira esse daqui também Fica só aqui para ver se dá menos Deixa eu passar Gosto de uns O molotov Outre Se o molotov está instalado O molotov está alheicadinho UAV online Eu saquei essa Conseguir Eu saquei isso Lá era pra Lice Ideia Desconei Eu можei Esse fogo não está mais morrendo com esse soco no chão não O cara está tudo rápido O cara vê que você sumiu os caras já estão com medo Só não solte Quero ver pegar O cara está ficando com o chão Eu não tenho certeza de que a gente conseguiu fazer isso Não tem gente que fazer isso E aí Aficionado Está acabando Não estou a estirar Aficionado quase completo Keep it up Aficionado 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 Acabou, você é louco, eu não morri, acho que não Tava 24x0 24x0 Só o ouro O Cod Ivy roda muito demais Caralho, o maluco com 14 Ah então, então 3x0 Nossa, o moleque matou mais que eu Eu acho que é só pelo prazer Eu acho que é bootzinho Ah, ou de novo esse mapa Eu acho que você colocou pra ir só nele Será? Tá Pra salvar de um mona Começou já Nossa, eu brinquei onde a gente tava Tô com uma R num mapa desse Caralho Tá só no fundo Caralho Caralho Vou correr porque já pararam 3 que é o meu Comentando ele Que eu acho que é o que eu tenho Que eu tenho Nossa, eu tenho que acolá-lo Obrigada Que eu tenho que acolá-lo Vamos ver se eu tenho que acolá-lo Perfeito Vou colocar em... De novo onde está Vamos ver se melhoram Predator Missile inbound. Contact Molotov. Melhorou? Grenade! Move! 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 I can't believe it. I can't believe it. Cover me. Reloading. Friendly Molotov out. UAV offline. Enemy UAV spotted. Postal hunt kill drone inbound. Reloading! I can't believe it. I'm down! I'm down! I'm down! I'm down! Reloading! Caramba! I can't believe it. I can't believe it. VTOL on standby. Contact! I'm down! I can't believe it. But it was out. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I won't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. But it's a turbo camera. No way. How fast? I can't believe it. I can't believe it. No way! O que é? O mapa dele, se você pegar o nome dos dois, é só que o nome O que é? 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 Ai, eu fiz dois filhos de doze O que é? Caraca! Deu para morrer agora sim! O que está acontecendo? Eita! Tem que entrar na frente! Parece que está me matando Mas eu estou rápido nessa deslizada Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Toma! Toma! Como não morreu? Como não morreu? Olha o ninja! Olha o samurai! Abre o capelão para cá! Calani! Só passou! Então Diego! Não abandonei! Abandonei! Dei uma parada! Dei uma... Dei uma distanciada! Estava muito hack! Muito chatão! Você ia tentar subir ponto! Era só aquilo! Aí vai estressando! Você vai desanimando! Vai desanimando! Tem uma hora! Tem uma hora que você não quer mais! Tá ligado! Mas assim que melhorar! O povo falar que melhorou! 100%! Eu vou estar jogando lá! Eu nem apaguei ainda! Tá ligado! Está aqui ainda! Mas estava muito chato! Estava muito repetitivo! Caralho! Não pegou tag não! Não peguei não! 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 Não tem 8 para 50! É uma pôr! 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 Tá aleatório! O mapa não! Tá aleatório! Tá! Tá! Tá ligado! Mas de novo, você pode escolher os mapas! Porque... O povo só quer jogar eles! Cara! Essa lá tá fervendo! Ah não! É aquela lá que você gosta! Tá quente! Tá vendo? Ele tá transmitindo! Tá tudo! Tem que comprar aquele gatilho com o cooler! Nossa! Pra dar aquela esfriada marota! Senão o celular não aguenta não! Não! Tá! Eu acho que você tá transmitindo! Tá transmitindo em 60 fps! A imagem tá boa mesmo! Não! Tá aqui! Tá em 480! Não tá nem... Não! Mas eu falo! Eu falo! Ele vai até... 1080! 60! Se eu travar! O meu não travar! Não! Então... Não! 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 Passa aqui! Calma! 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 Ah, mentira, o cara jogou a mina no meu pé, sabe? Aquela menina, assim que ele jogou ela já se ativou E olha o porco que ele tá levando Tá difícil isso aqui Não é a pariu? Não, ele tá suado Mas os caras não, os caras sabem o que estão fazendo Não, os caras estão a separar Eles estão a separar Mas o esquema não perde Não, então Jake, esse joguinho aqui, meu parceiro, esse joguinho aqui é FLED, tá ligado? Aí você se estressa também, mas é menos, tipo, servidores é separado, tá ligado? Tem muita coisa boa aqui que o Free Fire devia aderir, tá ligado? Que nem é que é mobile com mobile, ou emulador com emulador, tem muita coisa aí, Free Fire. Deveria aderir pra ele, porque na moral, tá precisando, filho. E aqui, pelo menos eu, né? Aqui eu nunca trombei um hack. Não sei nem se tem, pra verdade. Pessoal às vezes fala que tem, mas eu acho que a gente joga bem, não é? Hack, aí então, tá ligado. Eu nunca vi hack, tá ligado? Agora o Free Fire tá chatão, filho. Free Fire a cada, pelo menos quando eu parei de jogar, a cada cinco partidas, filho. Três era hack, tinha hack matando hack na partida. Caralho, uma partidinha tá acerrada. Caralho, uma partidinha tá ligado. Caralho, uma partidinha. Na verdade, lia, caralho, hubo eu. O que eu peguei agora é o Samurai, o Samurai, eu matei. Que belo Samurai é assustado. Caralho, o papa mais está pouco, filho papa Fui eu Agora O papa não Fica muito bom Tipo com o Free Fire N6 A gente tinha aqueles lags Tipo com a gravação Aí roda muito lido Vamos lá Nossa, já vai dar 9 horas Que horas você começou a fazer? 8 e 10 Por aí Vou fazer uma horinha só todo dia Aí quando eu tiver de boa hora pode ir Vem falar que esse jogo já esquenta mais do que o Free Fire pelo fato que é de grava Precisa de um fone, João, faz uma boa ação aí Tô querendo gatilho lá, só me dá Olha se me dá aquele fone da... Aquele rosinha lá 700 e pouco Chega amanhã Chega amanhã Amanhã já vai estar aqui já Com orelhinho e tudo Não, nada a orelhinha não O rosinha é bonitão lá 750 Razer, né? Razer, Kraken Mas não é tudo isso Kraken não Eu tô sempre me esperando E esse sempre tá, chegará amanhã Ouvindo o céu Ouvindo o céu falar de nós Pra achar mais música pra achar meu celular pra me escutar amanhã no trampo Porque amanhã é sabadão Amanhã eu já tô ouvindo música, fi O celular descarrega, eu ponho pra carregar e já volto ouvindo música Ouvindo o céu falar de nós O Micro Rampo Chama na deslizada Chama na desliz ou não No camping Não esquecer геро de olho Estranho Pareceu Seja Não dá raios quando eu vejo rosa da costa Na hora que eu vou mirar ele morre Nós estamos tomando a luta O maluco com um pau de vida, a gente está indo na luta O maluco bravo O maluco jogou o molotov bem no meio dos caras, não deu nem dano Ele não quer matar, mas pelo menos dá um dano Está na direita O maluco Learning A Deckapa de Penelência O maluco O maluco Ai, que susto da pígoo! Estou procurando para passar no guarda Ah, joga a mãe Que bom que vocês se juntaram Eu achei muito, é ótimo vocês terem se juntado Ah, três caras juntos, cara, tava 15 Três caras juntos Morreu? O mapa é horrível Tá tudo lá na quadra Não vou querer então, eles andam Eu não vou querer, mas estou fazendo Não, tem um monte de cara aqui Não, tem um monte de cara aqui Ah, desolvo velho Não, 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 não... Ah, desolvo velho Não, 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 não... Ah não, peguei! Não deu? Nossa! Veio na hora Você pegou? Ah então conta os kills de Predator Será? Você está a 25? Olha lá Nossa! Vou colocar um Predator aqui também Eu achei que não contava, por isso que eu não usava Aham Olha aí, você matou 25 Eu matei uns 3 4 com Predator aqui Matou 3 Matou 23 É assistência, né? Aham Quanto que deu de assistência? É que uma deve ter 195 Aí deu Válida por kill Ah, eu queria ter soltado Querendo é poder, né? Não Não é simples, essas coisas acontecem Provavelmente você ganhou o emblema Peraí que eu peguei Peraí que eu peguei Peraí que eu peguei Você já não ganhou bomba nuclear quando você solta lá Não Não Podia ter esperado só mais 10 minutinhos Mais 5 segundos Eu não gosto de entrar na partida assim Começou Eu não gosto de entrar na partida assim Eu fico fotôrindo de vantagem Eu fico fotôrindo de vantagem Eu fico fotôrindo de vantagem Eu pensei que dava para atirar com o metrador Eu fico fotôrindo Eu fui trollado Fala, fela Fala Fala Eu vou tentar assistir o Sambula AX Tem um 4x Tem um 4x Eu vou pegar a espada Pegaram a espada Espada Tem um 4x 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 Tem um 5x E não marca dano Tem um 5x Tem um 5x Tinha um 4x É Estou Um 4x Ame Ame Acabou Tarkets in sight Tarkets in sight Não tem Não tem Não tem sim Eu tenho o dia todo pra jogar isso aqui Vai continuar ruim Vai ficar ruim Vai continuar ruim não Se toca Quem pegou a cozinha De novo esse mapa Cara chatice Foi quem que pegou Começa escolhendo os mapas Joga uma vez de cada Sabe Quem foi que pegou Quem foi que pegou Fala pra mim É você Foi você Eu não vi nada escrito aí Aqui também não Não apareceu Não apareceu Ele só parava contra mim Uma hora que eu abri a maletinha ali Não vi nada Não apareceu Não apareceu Você gravou Reloading Enemio contact Eu vou gravar todas as partidas Eu não vou ter espaço no celular Não 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 fizes Eu não vi nada Eu não vi nada O cara matou o varano, filho da puta Olha o carrinho vindo em cima de mim já Pode ficar com a mão Ele pegou tudo no meio das pernas O que é pior? O que é esse cara aqui? Mirei dois peguei três Fiquei preso no aparelho Merda cara Nossa o cara me matou do cara O cara atrás de mim Chega a dar um ódio no coração quando você morre Se tiver perto não tem nada o que fazer Não tem nada o que fazer Imagina perto Eu vi um cara carma de julho e o outro cai espada Fiquei preso Wipei preso Fiquei transe Agora o cara vai amassar Vem, 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 vem Deixa eu carregar Fica não, fica não Ah, como é que você não morreu? Como é que? Meu Deus Vou parar, né? Já jogar Não é? Uhum